E aí galera, esse aqui é o vídeo de hoje, mais um vídeo game deve estar aqui com a galera seguinte Eu adicionei alguns mods e aparece essa mensagem, vamos lá, forçar carregamento Eu tô vendo que vai dar ruim Opa, não deu ruim galera, olha só Vamos dar fera pra todo mundo, os mods estão instalados, então vamos ver o que vai mudar Se eu não me engano o mod tem alguma coisa a ver com os que eu instalei Tem alguma coisa a ver com o tema, dá pra criar temas novos, deixa eu ver Olha só, caraca, quanto tema novo Gênero, não lembrou nenhum gênero novo, plataforma, não Engenho, não Pesquisa, vamos lá, novo tema, nossa, vamos lá Planet Education Survival Survival significa sobrevivência, eu acho Se eu estiver errado é muito triste se eu estiver errado isso aqui Mas se não fosse, isso é engraçado, mas é, tá Vou colocar todos os meus funcionários, todos pra precisar de um tema diferente Vão todos precisar de um tema novo Sistema solar, caraca, um jogo de sistema solar, poxa Nunca imaginei, cara Minim deve ser Mineração Leões, jogo de leão, caraca Leão, jogo de Educação Porque o outro lá não sabia Pesquisar novo tema Arquearia, jogo de arqueiro Pesquisa, caramba, todo mundo precisando de um tema Tá acabando os pontos já, galera Pesquisar novo tema Tanques Uh, criar World of Tanks Pesquisar Baseball Não, jogo de baseball não, né Bom Grandes empresas e grandes negócios Que o nome era pra ser pequenas empresas e grandes negócios Mas o jogo acabou tendo outro nome, né Porque alguém errou É, está fora do mercado Vendeu 1.9 unidades Gerando 27 milhões em vendas É um bom dinheiro, né Dá pra pagar umas contas aí Não sei se dá pra pagar todas as contas Mas dá pra pagar umas coisas básicas da empresa, né, galera Deve estar vendo umas paradas aqui Ok, a gente pode desenvolver um novo console Que esse aqui é o último Que a gente vai ficar balançando Um orçamento no máximo, né É, vamos colocar aqui o nome dele Cube Box Porque ele é um cube e é uma caixa Isso aqui é mais bonito Como a gente tem dinheiro pra investir Vamos investir com todo o nosso dinheiro Iniciais o desenvolvimento Bom Deixa ali Ele lá no canto Se desenvolvendo E vamos focar aqui Vamos lá, galera Criar um novo jogo Tema Prisão, exército Caraca, ele tem bastante novos temas, hein Caramba Quanto tema novo Beleza Vamos criar um jogo de leões Um jogo de leões É... O tigre... Não Um jogo de leões É... Guerra na África Porque na África é que tem leões Ah, vai se ficar sem aceito, né Nem lembro se vai ficar sem aceito Mas que bem Ação e RPG não, né Pera aí Vou ser RPG sem complicado Porque o jogo é RPG de leão É o que? Um leão andou pela floresta Foi uma piada ruim de tu Foi Você consegue superar o jogo Você supera RPG e aventura Melhor aqui Super Engine Jogo pra adulto Que é leões É guerra e outra coisa não dá Jogo muito violento Ok, galera Estamos criando aqui um novo jogo Vamos lá Esse jogo Ação e aventura Não tem dizendo pontuação Então eu sei se é bom ou ruim História em missão Não faço ideia Essa parte aqui eu não... Eu... Quase 5% Eu não faço ideia Como faz isso Jogabilidade é importante Engine não é tanto Eu acho que Engine é o menos importante Aqui Beleza É... Story missões do Jamie Jamie é design Tá certo David é tecnologia Tá certo Aqui Engine é tecnologia Ok, tá certo Tudo certo Podemos ir pra próxima fase do jogo Beleza Vai criando console aqui Eu vou botar esse pessoal aqui pra trabalhar Pra criar a nossa nova convenção Tá um pouco o pessoal aqui Eu tenho bastante dinheiro Eu tenho mais de um bilhão E esse um milhão dá pra sustentar a empresa por um bom tempo Deixa eu clicar no seu bolinho aqui É... Guerra na África Jogo de ação e leão Não faço ideia de como criar esse jogo Eu... Não sei Vamos lá Diálogo Eu acho o diálogo um pouco importante Inteligência não tanto Tá aqui Linguagem corporal A realista Tá a realista Então deixa É... O que temos aqui Design dos níveis Tem que ser alguém bom A Lauren Não é boa em nada Essa Lauren Eu vou estar precisando demitir ela Não é boa em nada Essa é... Ah, é porque o Dane já faz em duas coisas O Dane já faz em diálogo também É... Então deixa eu botar a Lauren aqui Essa Lauren Quem é a Lauren? Lauren, Lauren, Lauren Essa aqui É, galera Complicado Complicado Não pode demitir a Lauren Porque ela já é um funcionário Um funcionário sabe Muito boa Então é complicado Deve ter que funcionar assim E a gente não pode treinar ela agora Porque ela tá em fase Criação de jogo A galera comentou uma vez Que fazia mal, né Então é melhor não fazer Treino artificial Ok A pessoa tá criando aqui Opa, vamos lá Design do mundo O som do jogo Deve ser um pouco importante Design do mundo Graf também Isso é importante Pô, eu acho que é isso Vamos dar uma equilibrada Eu tô com medo De dar errado isso aqui Quanto se vai dar errado Ação e aventura Eu não faço ideia De como criar um jogo De ação e aventura Não faço ideia Clica bolinha, bolinha, bolinha Bolinha Aqui Boa 150 pontos Vamos bater Não, não vai bater É, design tá bom Design do jogo Tá indo bem A Jay Que é Jay É, Lauren É a Lauren A Lauren que é ruim Deixa eu ver Beleza Vamos criar um instante grande Na G3 Marketing e funcionários Vamos ver nossos Funcionários Quem é o pior Aqui É a Lauren Como E a Lauren Tem que lhe dar Design Fica bom Design Não dá pra ficar assim Ou você fica Boa Ou você fica Boa Na empresa Assim Desculpa Vai bater Essas pontos Aí logo Ok Tá com a gente Dizer o jogo Olha aí A G3 A gente vai ter 2.9 Quase certeza Olha o chute Aqui 2.9 Milhões de pessoas Ah não Falta Caso de Caso de Cento Cento e Vinte e quatro Pessoas Não conseguimos Isso é um absurdo Isso é o jogo Trono Na galera Isso é o jogo Beleza Vamos treinar Ela pode treinar Isso novo Especial em design Olha só Eu posso treinar Também Vai virar Especial de tecnologia Também Tecnologia Vamos melhorar A tecnologia Dele Vai virar Um cara Bom Tecnologia Esse é o meu Garoto Olha se O jogo Tá alto Pô Não Não foi Não Recorde Não foi Nada Esperado Vamos Criar um O jogo O jogo Jogo de MMO A Amiga Eu treino Ela E ela Pede aumento Mundo cruel Será A Vai ser Muito Ó Eu já esperava Isso Né Eu É É Foi o pior jogo Da empresa Meu Deus Como ele teve esse jogo Do mercado Pelo menos Vamos gerar Relatório E saber Onde a gente errou Né Sem fazer Saber Onde a gente errou Porque é Muito importante Saber Onde a gente errou Perdendo Estou perdendo Funk Nem louco O cara Que quer O jogo Do leão Também É me quebrar Né Ok Deu Na relator Do jogo Saber Onde a gente Enterrou Esse jogo Vamos lá Pô Ai Vamos lá Ação e aventura Ok Gráfico Importante Esse jogo É Puxa Então Errei aonde Tá bom O jogo Nos confundiu Underworld Caraca Subnautica Underworld Que significa Embaixo d'água Eu Ó Tá em inglês Eu Eu não sou fluente Então se eu disser Se eu disser uma palavra que não seja Me desculpem Porque eu sou humano Eu erro Sabe galera Ok O jogo O jogo vendeu Bom que vendeu Ainda bem Ainda bem que vendeu A lá não precisa treinar mais um pouco Tecnologia né amigo O amigo Que isso Ah precisamos de 50 pontos Não tenho 50 pontos O suficiente Vamos lá Vamos criar uma sequência Cadê o Cadê Cadê os pedrinhos da vida Cadê os pedrinhos Super pedrinhos Nota 10 Jogo A Mundo de pedrinhos E seus amigos Olha aí É porque é um MMO 40 milhões Vai ser o jogo Do século Isso aqui galera Dá pra ser o jogo Do século É Aqui PC Games V Ou Playstation 5 Não Meu Meu console tem mais Vamos lá O mundo de pedrinhos Galera É um jogo MMO É o seguinte O jogo MMO Tem um problema Que é o Que é o Que tem que ficar Assustinho tanto Servidor E é o meu caro E talvez eu não consiga Tanto lucro né No inicio É só deixar por alguns meses E põe tira Só é meu caro Mantê ele Guerra na África Deixa eu ver Quanto histórico É o jogo Me deu um lucro Mas foi ruim Porque ele perdeu Bastante fãs né É só o patinho Engine aqui embaixo Ação Histórias Ação RPG Aqui Boa Vamos investir um pouco Mais história É melhor Vamos investir um pouco Em história Botar assim Vamos fazer assim Eu confio Eu confio Eu confio em fadas Eu acredito nas fadas Eu acredito Eu acredito em fadas Galera Eu acredito nas notícias Vamos investir também Em máquina no jogo Que esse jogo Tem que ser bom Que esse jogo Não for bom Vai ter muita treta O guerra O guerra de leões Foi muito ruim Cadê Como foi o jogo Guerra na África Foi terrível Pra quem não sabe Tem até um caso De dois leões Que eles Que eles mataram Uma galera Que ficava explorando Na África Não sei como Irmãos de sangue Não Não é irmão de sangue Tem até um filme Que tipo Era dois leões Que matavam Os mineradores Tipo uns caras Que recosturam a ponte Na África Aí tem lá Tipo Não era só africanos Tem a galera Lá Galera de fora Por exemplo Os ingleses Estavam lá Construindo pontos Que eles construiam pontos Lá chegaram os leões E começaram a matar Todo mundo É uma história real Tá Bom O cara pediu Entrevista aqui Eu me enrolei agora Na história do filme Porque eu não sei Como foi É só ali É um jogo de ação RPG Mais jogabilidade Vamos chutar Aquele negócio Mostrando se O jogo Investia mais Em ação Meu Deus O cara falando No meu jogo Errado Joystickus Nossa O que essa GamePro Tinha perguntado pra mim Se o jogo de RPG Ação Investe mais Em som Ou em jogabilidade Eu falei de jogabilidade E a galera Concordou Com minha opinião Tem que concordar mesmo O cara número um A empresa número um Em games Tem que concordar comigo Galera Tem até Outra coisa Eu posso acionar Mais mods Comente aí Galera No vídeo Se você joga Um mod Que seria bom Pra adicionar E outra coisa Seria bom Começar a voltar do zero Uma segunda temporada Mas não agora A série Dar uma parada Logicamente Eu tenho certeza Que muita gente Não viu metade Dos episódios Da GameLaveTycle É Então Tipo Começava A ver do zero Episódio 1 Que eu montando Minha vida E eu vou estar Com o segundo temporada Depois de um tempo Né Nossa empresa Seria muito maior Muito peru Em seus amigos É um jogo RP Tá todo mundo cansado Todo mundo quer dormir Mas não vai dormir Ninguém Esse jogo Vai ser muito bonito Ele tá querendo A convenção própria Ainda Já tá termando Então Vou aumentar Aqui um pouco mais Estamos quase terminando E a gente vai pra fase 3 A fase 3 É a fase do som Design do mundo Essas coisas Ok Concluímos Nossa convenção própria Que vai ser realizada Daqui a 4 semanas É sempre isso Todo mundo aqui Foi demitido Adeus Não Eu posso criar Outra convenção Capaz Beleza Design do mundo Importante Som não é tanto Vou dar reduzido Aqui A galera Tá morrendo A galera Tá morrendo Aqui Verdade A galera Tá desmaiando Aqui Mas vai ser assim Mesmo Pou Ok Eu criado Minha convenção Própria Do pessoal Aqui trabalhando Quem foi Que demitiu O pessoal Nossa Quanta gente Isso é pra fazer Mais rápido Mas eu vou reduzir Aqui Não precisa Tanto Dessa velocidade Toda Não Estamos Que nele Estamos Mas não Tanto A galera Tá cansando Isso não é bom Ok A convenção Da minha empresa As convenções Da minha empresa Sempre levam Trazem mais gente Tem sempre Tem mais gente Do que a G3 Não sei porquê Mas sempre Tem mais gente Olha 2.9 Quase 3 milhões De pessoas Estão Estamos quase Sermando Galera Vocês conseguem Vai Vai Pessoal Força Tá quase Todo mundo Desmaiando Aqui Galera Vocês conseguem Vocês são Os melhores Da empresa Nossa Estamos querendo Tirar férias Vai Galera Vocês conseguem Vai Ajuda Aqui O pessoal Põe o moral Vai Galera Tá quase Sermando Jogo É por isso Que o jogo Tá indo devagar Da férias Tá quase Sermando É pelo menos Eu só Já tô vendo Que investe Sona Ok Esse cara Volta nas férias Ele vai Ter que terminar O resto Eu vou ter Que dar Férias Com o resto Da galera É O jogo Não tem Tecnologia Não tem Uma tecnologia Alta Não tem Uma design Alta É O pessoal Dormiu No meio Da criação Do jogo Pelo menos Corrigimos Erros Vamos dar Férias Aqui Já Vamos dar Férias Um pouquinho Um pouquinho Pro pessoal Dar Férias Aqui Boa Pessoal Tá voltando Aí A galera Tá voltando Aí Das férias Boa Dar Férias Dar Férias E Dar Férias Ai Criou Um erro Coagiu Beleza Soltamos O jogo Não foi O recorde Não foi O melhor Jogo Do ano Pelo menos Gráfico Pão Usa Gráfico Então Pão Gráfico Toda Vida Bom Vamos Lá Será No jogo Ah O jogo Foi muito Ninguém Vai O que Tá acontecendo Com a minha Empresa Eu tô Errando Aonde Eu errei É Você disse que Eu errei Na parte Funcionário É 4 Ninguém Vai jogar O jogo Lá Se for O servidor Meu Deus Manutenção Do jogo Esse jogo Vai dar Um gasto Tão Grande Ok Estamos tendo Mais lucro Por enquanto Mas depois Eu vou ter Que parar De fechar O servidor De Pedrinho E seus Amigos Mas galera O vídeo É pra que Vocês tenham Gostado Deixa o seu Like Embaixo Que é Baixa Na porta Do canal Lembrando Vem às 10 1h da tarde 4h da tarde Então é isso Galera E hoje Subinautica Não precisa Fodar No mundo No universo Então Então é isso Valeu Beijos E até Mais Fui